Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego e o meu dinheiro pra gastar Por que tá me ligando? Quero eu saber aonde eu vou estar Ou tá me sufocando? Tá me valendo, deixa eu respirar Eu sou independente, não me devo nem satisfação Você não é meu dono, sai da minha cola e não luta não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego e o meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego e o meu dinheiro pra gastar Por que tá me ligando? Quero eu saber aonde eu vou estar Ou tá me sufocando? Tá me valendo, deixa eu respirar Eu sou independente, não me devo nem satisfação Você não é meu dono, sai da minha cola e não luta não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego e o meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego e o meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar